As vezes você quer fazer o caminho parecido? O que eu posso fazer para você? Belfetto! Dê-me, por favor, o que aconteceu? Quanto que aconteceu? Eu tenho que... Eu tenho que saber. Eu... Eu vejo. Eu acho que nós somos fortalecidos de ter nenhum sobreviventes. E Orrissi não. Sua pesquisa? Você fez! Deus, seja kind. Belfetto! Belfetto! Nós estamos salvados! Ele revela para você um sorriso completo. Logo em seguida ele se recompõe escondendo um sorriso atrás de uma tosse. Em um olhar de arrependimento. Dê-me. Para acreditar que o homem encontraria esse sorriso. Você diz que isso é todo o trabalho do Titan. Do... Aeotis. E você ainda insistiu em procurá-lo? Ele destruiu o seu navio. Aeotis. 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 Não tem escolha. É uma obrigação estranha que você está sob. Eu entendo um pouco disso. Ficou para você. Se eu fosse um homem mais sensível, eu ia levar isso por favor. E aeotis. Isso explicaria por que o gigante foi para o site digg-site. Em vez de nos atacar na cidade, não é? Claro, coloca a mão no estômago e com a outra ele puxa um lenço para checar a sobrancelha. Merda. Neketaka. A Queen Onikaza II, a regula lá no palácio de Cahanga. Qualquer que procura fazer negócio no Acapelago de Ouro de Ouro de Ouro, deve negociar com ela primeiro. A Queen sabe todas as outras razões de valor no Acapelago de Ouro de Ouro. Eu tenho certeza que ela pode te ajudar. Ou seja, se ela concorda em ver com você. Eu não me esqueci. Eu vou te levar a Neketaka. E por isso, você necessita a sua peça. Eu o arrangirá com o Ikawa. Entre os dois de nós, eu tenho certeza que podemos agarrar os trabalhadores que precisamos. E agora para a parada, depois que você está pronto de departamento. Bom piaco. É só correto. Depois disso que você tenha feito para mim. Eu não vou te manter mais. Você tem uma liga. Uma liga. Uma liga muito estranha. E o peito É Tô ligado Não, 30 dias dá pra fazer assim Não é tão gigante assim E qual a ponta para o seu barco Onde um variado grupo de trabalhadores Roneses e Vaelianos Trabalham sem parar Como consegue ser tão inútil Caralho, que treta Então, mas não é assim que funciona Porque, por exemplo, de 20 O pessoal falou assim Ah, são mais ou menos 60 horas De jogo Não é de coisa É diferente Esses jogos assim não dá pra Não é necessariamente isso É muito Vai de muito De um pra um É Isso é mais ou menos Pra quem gosta de aproveitar o jogo Entendeu? Por exemplo, eu gosto de aproveitar Tipo, jogo Eu leio tudo Faço tudo bonitinho Aí vai levar mais ou menos isso Talvez um pouco mais É Mas dá pra você Até aí o Divino Você acaba Dependendo Em um final de semana Você acaba Não E assim Não é tipo rushando Não Você realmente acaba Você começa a sexta Esses jogos são tudo tipo assim A questão é que Pra quem aproveita E realmente gosta do jogo Que acaba sendo muito melhor Puta Aí você Quanto mais tempo você fica Eu diria melhor Esse jogo não é feito Pra tipo Yes, ganhei Yeay Ok 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 Porto Marger Parece que é bem Suplido E eu espero Que o desastre recentemente Deixou vários Suelos Em desejo de um navio Eu sugiro Que nós contratemos Para adicionais Suplidos e Crew Antes de voltar Para abrir Ou Nosso voyage Deixou Deixou Um Fogo Ah Já de Feinito Na viú Sobre Mai Amigável Na viú Aí Podem Existe um combate Durante o combate Entre navios Distância e a sua orientação Com relação ao inimigo São vitais para o sucesso A distância determina Se o inimigo Está ao alcance De seus canhões E se você está Alcance Tá Sim A orientação Determina que canhões Se algum Você pode usar E o compás Se o navio Pode se atingir Tá Tá Deve manter suas velas Seus cascos Velas de casa De inimigo Talvez Isso Digamos que é o óbvio Tá Tá No caso dos dois navios Se nenhum deles afundar A batalha passa por um combate Nos convércios Quando você estiver afundado Quando você estiver afundado Outro navio Ou vitir a tribulação dele No combate Do convércio Você pode saquear o que sobrou Saques normalmente Envolvem recursos De navio Tesouros E causamente O respeito De um importante Capitão e inimigo Muitas podem ser compras Aqui Sai Droga Assim que a gente deixa A porta de magia Para trás Você é casualmente Observa dos navios Indo a vindo A maioria Navios de carga Ou pesqueiros Um barco se destaca Um galhão imponente Repleto de canhões Brasões visíveis Da proa Iceboard desafiante A bandeira Arrastada acima Das velas Significa o desejo De negociar Contudo o galhão Se aproxima Eu vi Realmente foi bem rápido Isso não será evitado Facilmente Tá vamos Chega aí Você gira o leme Do seu navio Em sentido anti-horário O navio vira rapidamente Assustando uma gaivota Que estava descansando no monstro O pássaro deixa cair Um borrão Com um sinal de desaprovação Você corrige o leme Tá Ela cagou Podia ter falado Ela cagou A distância diminui rapidamente E logo O enorme Cássaro Dizia sobre Pranchas de embarque Aparecem Rapidamente São lançadas De seu navio Junto com O congresso Da tripulação Lhe avisando Que o capitão Leste estará embarcando Vários homens Bem armados Atravessam a prancha Os olhos deles Observando cada centímetro De seu navio A multidão Abri-a-las para o capitão Um homem alto e elegante Seruliano grosseiramente trançado Fazem o sorriso torto dele Parecer quase sinistro Ok Cara Nunca se esqueça Se você quer treta Eu Tenho o leão Um homem alto É Boa Jéi, João É esse cara que conhece o Macri? É o primeiro lugar que conheço, fora de um morro. Alguns fãs procuram fazer uma fortuna por pifurarem de um tipo de você. Ele fez sua pesquisa. Pode ser ouvir ele. Você deslumbra uma diferente enceada atrás de seus olhos. Chega aí. A visão atravessa sua mente, breve e incoerente. Uma elfa de cabelo escuro e com uma cicatriz de batalha, atravessando o golfo entre as embarcações. Ela balança a mão de furante e derrama cordialidade sobre você. Emoção, orgulho e respeito. As imagens derretem como serra de vela em uma cozinha iluminada por lâmpadas inundadas com o cheiro de rum e frutas doces, com marinheiros e suas canções. A cena se desvanece feito uma pedra de gelo derretendo, com toda a tripulação do convés presente. Furante encara solenemente enquanto segura um deles pela garganta. Não um deles. Não mais. Não um deles. Encara solenemente. Enquanto segura um deles pela garganta. Não um deles. Não fez sentido essa frase. Esse não não tem... Não, não, não. Furante encara solenemente enquanto segura um deles pela garganta. Um deles. Não mais. Cara, tem dois erros. Não se roubam da família e continuam se fazendo parte dela. Lágrimas de catarro estragam os traços do homem, enquanto Furante escuta as últimas orações do homem. Ladrão ou não, eles vão entregá-los a Ondra com uma tradução disso. A visão acaba deixando você piscando no convés desafiante, olhando para a cara do Furante. Ele levanta uma sombra. Eu acredito que você encontrou um tipo de fuga. Capitão Benweth de Dreyk. Sim. Diga para o seu ficar fora da minha cabeça. Fica a boca aberta mesmo. O negócio aqui ficou treta. Fica a boca aberta. Fica a boca aberta. Não se confira uma habilidade útil para uma uma não expensada. Sufante olha para a Seraphim. O Orlan se afasta, piscando contra a repreensão. E olha para você proibindo. Como os olhos amarelos esverdeados e ofuscados. Como se ele estivesse tentando se lembrar de algo. Que eu sou pica. Meus apólogos. Fique assustado, não vai acontecer de novo. Fica de boa. Meus apólogos, capitão. Não significa isso realmente. Estamos na noite toda a noite, sabe? Estamos procurando o nosso amigo aqui. Você já está no céu há tempo. A sua mente começa a jogar truque em você, não é? Bem... A minha mente também joga truque em outros. Normalmente não significa muito. Talvez veja um pouco de sombra. Veja um pouco de sombra. Veja um pouco de sombra. Não menos uma pessoa sensível. Como, digamos... Um guardaço. Ah! O escândalo curto-seitado tem estado wreando havoc na área há meses. Ele não é filho de velho. Eu não falo da sua ancestria. Mas ele desrega muito o grande herói que representamos o príncipe. O que você representa? Menwood é o segundo capitão mais selvagem dentro do príncipe da sua nova geração. Ele tem todo o valor. Não faz o valor. Esse Benet é o segundo capitão mais selvagem. E está aqui o primeiro hein. Tch, 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 tch. Hã! Ele belisca os lábios com os olhos se esteitando cuidadosamente. Mas você consegue ver que ele regressou para um sorriso malicioso. Malandro? Talvez eu tenha falado muito. Esse é um problema só de minha própria. Fala, por agora. Quem não é valiana para... E se eles estão causando problemas? Os seus... Você não seria responsável pelas ações dele? Se o bem-vente fosse um dos seus, você não seria responsável pelas ações dele? Onde poderia encontrar o Joe? Beleza. Chupador de tetas de polvo, mano. Eu vou chamar o... O decad disso hoje na raid. Chupador de teta de polvo, mano. Isso seria felicitoso, sim. Como eu acredito que o traitor Remarro esconde lá também. Eu gosto muito de matar dois homens com um único golpe. Eu não tinha pensado disso se você não tinha colocado isso, senhor. Agora, eu não tenho nada de medo de deixar de encontrar companhia dos garotos de leitura. Mas o capitão seria certo sobre eu achar sua marca. Além disso, você está indo para o Fort Deadlight, não conhecendo seus inis de seus outis. Chega aí, mano. Bem-vindo ao barrio, o Joezinho. Eeeeee... Que isso, Joe? Vou até sacolão. Sacolão... É um sacolão aqui, onde o pessoal vai para comprar, tipo, verdura mais barata, essas coisas. É, vai para o sacolão, mano. Bárbaro ou dobra... Vamos ver se tem um dobra-almas, vai. É, essa madrugada é por boleto. Acho que só cai amanhã. Ahn... Não tem chance de sair hoje, tipo, à tarde, Tim? Possível. Se você comprar de manhã, talvez possa sair hoje à tarde. Cara, deixa eu salvar o jogadorinho. Ah, ele já salva, né? É que eu acho... É que eu acho... Trouble lá no principal. É ozinho. O que eu compro... É o seguinte... Ahn... É o seguinte... É o seguinte... É o seguinte... Ah, eu acho que eu não posso te ver, você brilhante desculpa! Tenta e nove e cinquenta e um. Só que ele é imune a fogo. Para de vomitar, mano! Porra... Me parecia que ia pegar. Eu sei. Eu sei. Não, corre, corre. Melhor, melhor. Corre. O duro é que a negra já vai castar coisa, porque aquele bicho é cem por cento. Você tá com a pistola, né? Dá pra você trocar? Tá. 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 Ahn... Tchau. Calma... Ah, tem você, né? Pera aí. A única coisa que eu tô com o pé atrás é que eu não joguei Power 1 e eu logo peguei gosto pra repetir isso. Ah, mas não tem problema. Eu tive um plot twist numa animação que eu assisto. É normal me sentir muito estranho e muito enganado. Sim. Pior que é mesmo. Não, não, não. O Ricardo não teve... Não, eu tava tudo certo. Só que eu investi e eu fui pra frente. Tipo, ele ficou parado por 22 minutos. Aí, acidentalmente, ele falou, ó, pera aí, o que é aquilo ali? Ah, por favor. Surpreende os receptores visuais do óleo. Cegano? Não, não precisa ser o cara. Foco insuficiente. Foco. Está com uma pistolinha de bosta, hein? Confuso e abalado. Mas a fumaça... Não, não. Está só. Ok. Agora você solta isso no escarque. Confuso... Isso. Não, está certo, está certo, está certo. Está certo. Leãozinho, você consegue bater aqui? Acho que não. Ahn... Ok. 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 Não deixe ele passar. Não deixe ele passar. Ih. Dei Loss. Está vendo? Coisa do WoW serve nesses jogos também. Dei Loss. Tá, onde vocês... Macri. Ó, está vendo? Eu estou fora do range. Fora. Está vendo? Fora. Fora. Não é dentro. Fora. Fora do range. Aí eu vou com esse cara. Hehe. Está vendo? Esse negro eu não estou ligado, não. Maguinho. Eu quero muito ver essa magia. Espera. Solta. Eu sei, 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 eu sei. Eu sei. Vai para cá. Dá licença. Você vem para cá. Você vem para cá. Corre. Para cá. Corre, corre, corre. Mentira. Aquele... Vem. Isso. Isso. Famoso no Betinha que vai ver para frente o... Ei, trouxa. E aí, Blizzard, tem loss nesse jogo também? Eu posso trazer um bicho e matar e não dar agro nos outros? Não, peraí. Vamos matar ele, vai. Pelo amor de Deus. Vai, gente. Pelo amor de Deus. Vai. Ó, dá. Faz o alvo reviver o trauma psíquico de uma lesão no momento em que você não recebeu. Experimenta tudo dando novamente. Tá, lâminas da mente. Coloca o alvo reviver o trauma psíquico de uma lesão. Solta nessa negra aqui. Você, Cristo Senhor. Vai para frente. Vai para frente. Aqui. O Harry Potter. Aqui. 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 Cadê o leãozinho? Opa, opa. Sai daí. Não, sai daí. Vem aqui, tia. Ih, sem os seus bichinhos você não vai nada. Só para você cair no chão. Nossa. Ou explodir. Deixa quieto. Forte Necrolux. Por que que eu queria vir aqui? Através da neblia distante da bruma e das sombras rochosas o Forte Necrolux se eleva sobre o olho. Uh. Se aproximar de uma fortaleza pirata é uma aventura arriscada. Até mesmo para os mais habilidades marinhas. Qualquer navio avistado nas águas rasas de Necrolux que não exiba a bandeira príncipe pode ser invadida. Periscruto de ferro de Abdon a Capitã. As armas deles estão maiores do que eu não me lembrava. Serafim olha para o Forte Necrolux e inspira por entre os dentes. Eu posso fazer você passar pelos guardas e você conseguir nos colocar na doca sem sermos explodidos em pedaços. Caso contrário, eu recomendaria a abordagem mais furtiva que você tiver. Ondas batem nas laterais do seu esquife e é o único som que se ouve. Além de um gemido ocasional gerado pelo seu esforço. Conforme você segue esportivamente para a costa da ilha e coberto pela escuridão. Shhh. Você ajeita o seu esquife na sombra das paredes altas e avança em busca de um caminho para o Forte. Beleza, tô suave Oi Plucky Quanto foi o jogo? O jogo foi, ele já vem em português assim já O jogo é isso, 94 Exato Gente, de novo, eu não vou dar Certeza, tá Eu talvez consiga Uma chave pra sortear Amanhã Eles responderam rápido, eu não sei, mas não contem com isso Necessariamente, mas se tiver uma vez E aí Math Pink Tem, que massa Sim, ele vem com as coisas traduzidas Ele vem com todas as línguas normais já Na coisa O que aconteceu no jogo até agora Eu saí daquela ilha, contratei uns negros Matei uma nega porque eu dei loss, porque eu jogo WoW Ahn Sim, as nove é de Hot Hoje é normal de Hot Hoje é normal de Hot Tipo isso? Ergando-se como uma onda gigantesca acima do oceano Uma parede de pedras brancas se estende no céu Há meio caminho entre os parapeitos de necroluz e a encheada rochosa em sua base Uma janela arqueada se abre para o ar salgado Fieles quando todas saltam da parede com frequência em intervalos de regulação Eu não sou espanha Meio desfareladas Elas parecem afiadas, mas são resistentes e talvez possam aguentar a peça de uma pessoa A janela é alta Mas o peito é só Desculpe diretamente na parede Com um lance forte, um gancho poderia agarrar a borda Ah tá, eu já tinha espetacular Tá, eu posso subir com o Joe Porque ele é bem atleta A medida que você escala, algumas das pedras que você usava já foi desmorona Mas outras mantêm-se firme Permitindo que você coloque o seu primeiro pé E então o segundo mais perto da janela que espera acima Boa, great success A live de rodas são os nerfs e buff de hoje Tá bom, vamos Começa, então no começo a gente faz isso Você escala a frente dos outros Definindo o caminho e o ritmo Quando o apoio de sua mão ou do seu pé se quebram Os outros se ajustam Contornando pra se juntarem atrás de você Nós time Quando você chega na aberta todos estão suados Porém sorrindo Tá, um pouco Mas Meu time soa de subir uma escadinha assim Uma parede O cara é puto atleta o Macri, mano Não acho que eles Vão suar assim, sabe Bom gente, e me atualiza Se tiver o Coisa do Do personagem novo Que eu acho que deve ter hoje à tarde Não deve não Um roubozinho baby Uma pistola Um roubo de quatro mil é melhor A minha é melhor também Arma neste jogo é meu Armadura de couro Boa Armadura de escala Uau